Oi gente, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo E hoje eu vim ensinar Sem Querer da Priscila Alcântara E pra tocar essa música a gente vai usar 4 acordes e 2 batidas, beleza? Primeiro eu vou tocar e depois eu ensino pra vocês Não se esqueçam de deixar o like, clicar no gostei que é muito importante Se inscreva no canal também caso você ainda não seja inscrito Porque assim você vai estar recebendo vídeo todos os dias de aula de violão, beleza? Primeiro eu vou tocar e depois eu ensino pra vocês Quantas vezes tentando acertar acabei errando E ao invés de julgar você disse pra eu continuar tentando Quantas vezes achei ter perdido todas as chances Mas você nunca desistiu de me fazer crescer Quando eu já não tinha fé Você me colocou de pé Sem querer eu fiz o que não devia fazer Por querer você decidiu morrer só pra salvar minha pele Ei, 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 salvar minha pele Você me fez ver que o meu erro não teve poder pra me definir Porque seu amor salvou a minha pele Ei, 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 salvou minha pele Sem querer eu fiz o que não devia fazer Por querer você decidiu morrer só pra salvar minha pele Ei, 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 salvar minha pele Você me fez ver que o meu erro não teve poder pra me definir Porque seu amor salvou a minha pele Ei, 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 salvou minha pele Então fica assim, galera Ela é muito fácil de tocar e muito gostosa de tocar Sei lá, tem uma vibe diferente nela E primeiro eu vou ensinar os acordes E depois eu ensino as duas batidas, ok? Lembrando que sempre na descrição do vídeo, galera Tem tudo certinho pra vocês Tem a cifra, tem o nome dos acordes Tem a batida em forma de setinha Então usem a descrição do vídeo como base pra aula, beleza? Então vamos lá, ó Eu tô usando o capotrache na primeira casa Mas não tem necessidade, ok? Dá pra você tocar normal sem Eu coloco porque fica melhor pra mim tocar, beleza? Então bora lá Os acordes que a gente vai usar nessa música Serão apenas quatro, beleza? Que será o Ré menor O Fá O Dó E o Sol Beleza? Quatro acordes super fáceis Então agora eu vou estar ensinando cada um deles pra vocês O primeiro acorde é o Ré menor Como você vai fazer o Ré menor? Você vai colocar esse dedo aqui, ó Na primeira corda da primeira casa Esse dedo do meio vai na terceira corda da segunda casa E esse dedo aqui vai na segunda corda da terceira casa E esse é o Ré menor Beleza? Então esse dedo aqui, ó Na primeira corda da primeira casa Esse dedo do meio na terceira corda da segunda casa E esse dedo aqui na segunda corda da terceira casa E esse é o Ré menor Beleza? Que é o acorde do começo Tantas vezes tentando acertar E o próximo acorde é o Fá Que ele é bem, bem fácil Você vai fazer pestana completa na primeira casa Você vai fazer pestana completa na primeira casa Esse dedo do meio aqui Ele vem na terceira corda da segunda casa E esses dois aqui vão na quarta e na quinta da terceira Beleza? Então como você vai fazer o Ré? Esse dedo aqui vai fazer pestana completa na primeira casa Esse dedo do meio vai na terceira corda da segunda casa E esses dois aqui vão na quarta e na quinta da terceira casa E esse é o Fá Beleza? O próximo acorde é o Dó E como você vai fazer o Dó? Você vai colocar esse dedo 1 aqui Na segunda corda da primeira casa Esse dedo do meio vai na quarta corda da segunda casa E esse dedo aqui vai na quinta corda da terceira casa E esse é o Dó Beleza? Então esse dedo aqui vai na segunda corda da primeira casa Esse dedo do meio vai na quarta corda da segunda casa E esse dedo aqui vai na quinta corda da terceira casa E esse é o Dó Beleza? O próximo acorde é o Sol Como vocês vão fazer o Sol? Você vai colocar esses dois dedos aqui Nas duas primeiras cordas da terceira casa Esse dedo aqui vai na quinta corda da segunda casa E esse dedo do meio vai na sexta corda da terceira casa E esse é o Sol Beleza? Então esses dois dedos aqui Vão nas duas primeiras cordas da terceira casa Esse dedo aqui vai na quinta corda da segunda casa E esse dedo aqui vai na sexta corda da terceira casa E esses são todas as cordas que a gente vai usar Beleza? O Ré menor O Fá O Dó E o Sol E galera, eu já queria pedir pra vocês comentarem aqui embaixo Nos comentários Músicas que vocês querem que eu traga Eu tô anotando todas E vou fazer todas pra vocês Então comente aqui embaixo Música que vocês querem Música que tá em alta Lançamento Que eu vou tá olhando E se possível fazendo a aula pra vocês Beleza? Agora eu vou tá ensinando duas batidas pra vocês Que são bem fáceis Beleza? Como que fica? O começo basicamente a gente toca isso Eu vou colocar o capotrache Pra ficar mais fácil pra mim Mas dá no mesmo Ó Tantas vezes Tentando acertar Acabei errando E ao invés de julgar Você diz Pra eu continuar Tentando Tantas vezes Achei ter perdido Todas as chances Mas você nunca Desistiu De me fazer Crescer Então até essa parte A gente vai usar essa batida E o que que ela é? Ela é só descer Uma vez em cada corte Beleza? Só pra baixo Devagarzinho Não faça assim Não é assim Porque aí você vai Tantas vezes Tentando acertar Acabei errando Porque senão fica muito estranho Tantas vezes Tantas vezes Tentando acertar Acabei errando Então faça mais suave Mais leve Beleza? E essa é a primeira batida Sem segredo nenhum Que vai até essa parte E aí quando a gente começa aqui Quando eu já não tinha fé Você me colocou de pé Sem querer Eu fiz o que não devia fazer Por querer você Decidiu morrer Só pra salvar minha pele Essa parte A gente vai usar a batida Baixo, cima, cima Baixo, cima, cima Baixo, cima, cima Baixo, cima, cima Ok? E aí fica assim Quando eu já não tinha fé Você me colocou de pé Sem querer Eu fiz o que não devia fazer Por querer você Decidiu morrer Só pra salvar minha pele Ê, ê, ê Salvar minha pele Você me fez ver Que o meu erro Não teve poder Pra me definir Então só baixo, cima, cima Baixo, cima, cima Baixo, cima, cima Baixo, cima, cima Ok? E aí você coloca no ritmo Sem querer Eu fiz o que não devia fazer Por querer você Decidiu morrer Só pra salvar Então você vai Sem querer Eu fiz o que não devia fazer Por querer você Decidiu morrer Só pra salvar minha pele Ê, ê, ê Salvar minha pele Ok? Sem segredo nenhum, galera Tem tudo certinho na descrição Pra vocês Só batendo em forma de setinha A cifra O nome dos acordes Beleza? Então usem a descrição Como base pra aula Não se esqueça de avaliar o vídeo Deixar o like Clicar no gostei Se inscrever no canal E comentar aqui embaixo A música que vocês querem Que eu traga Beleza? Um grande beijo E até o próximo vídeo Você me fez ver Que o meu erro não teve Poder pra me definir Porque seu amor Salvou a minha pele Ê, ê, ê Salvou minha pele Sem querer Eu fiz o que não devia fazer Por querer você Decidiu morrer